Senhoras e senhores, bom dia a todos. Havendo quórum regimental presente no Ministério Público de Contas, sob a proteção de Deus, iniciamos o nosso trabalho. Está aberta a sessão. Então, passamos a votação da sessão, passamos a votação da ata da sessão anterior. Senhores conselheiros que aprovam, permaneçam como estamos, que discordam, que se manifestem. A aprovada. Passamos à pauta dos trabalhos. Julgamento de processos. Esta pauta, não é? É o processo 16.557, que tem como relator o nobre conselheiro José Augusto Araújo de Faria, quem conceda a palavra. 957, excelência. 957, exatamente. Obrigado, senhor presidente, nobre procurador, senhoras conselheiras, senhoras doutor de Malheira. Tratam os autos de denúncia com o pedido de liminar encaminhado a este tribunal para suspensão do pregão 1237-2012, protocolado dia 4 de dezembro do ano, então, 2012, pela empresa M1 Comércio e Serviços Limitada, empresa constituída e inscrita no CNPJ 05752-237-1000, ao contrário do traço 09, potencialmente interessada na licitação, cujo objeto descrito de maneira vaga em cláusula do edital de número de folhas 5-10, é a contratação de empresa promotora de eventos para a realização de Réveillon 2012-2013 no município de Rio Branco. Segundo a denúncia de folhas 02-04, o edital estaria impedindo o caráter competitivo do certame ao ser elaborado com falta de clareza e de objetividade por conter cláusulas restritivas e por ter sido dividida em lotes, cujos serviços a serem emprestados são os mais diversos, caracterizando a maneira multimodal. Esse tipo de arranjo, soma dos mais diversos serviços da contratação no objeto, acaba exigindo um perfil de empresa que se posiciona em dinâmica do mercado, perdão, denominância do mercado, o que inviabiliza sobremaneira a competição dos preços. Por estas razões, as cláusulas editalistas estariam gerando dúvidas que poderiam comprometer a participação de empresas, o julgamento objetivo e, por via de consequência, a eleição da proposta mais vantajosa para a administração pública. Encaminhando a documentação da AFA, esse relatório técnico do primeiro GCE, folha 243-254 e documentação folha 255-257, propõe, em dois pontos, A, que sejam responsabilizados com multa proporcional ao dano causado, os responsáveis, o secretário adjunto de licitações e contratos, bem como assim a pregoeira, a senhora Marisa Mendonça de Souza, confundo no artigo 88 da Lei Complementar Estadual 38-92-93, haja vista a elaboração de edital e procedimento licitatório que impediram a isonomia, o julgamento objetivo e a possibilidade de contratação mais vantajosa para a administração pública, em face de elaboração de objeto com termos de referência direcionada da formação de lotes, com preços fechados por item e pela cobrança sem amparo legal de taxa de administração no valor de R$ 36.194,88. Apurado em consulta no SAFIR, as folhas 255-257, o lote 3 não havia sido pago, muito embora o contrato tivesse vigência épica de 90 dias, tendo sido pago somente R$ 32.329,44. Por lote, valor do lote 1, 250 mil, taxa de administração 25 mil, taxa com desconto 24,650, pagamento efetuado, que foi a taxa de administração 24,650, da mesma forma, o 2, com 76 mil, taxa de administração 77,756, taxa de desconto 7,579, pagamento efetuado 7,579,44. Lote 3, de 40 mil, taxa de administração 4,005, com desconto 3,965. B, que não fosse pago o percentual restante referente ao pagamento de taxa de administração do lote 3, o valor de 3,965,44. C, que fosse combinada a multa proporcional ao dano, desculpida no artigo 88 da Lei Complementar Estadual nº 38, do artigo 93, também à Secretaria de Turismo e Lazer, também à secretária, desculpe, não à Secretaria de Turismo e Lazer, senhora Ailmara Rodrigues Lima Vasconcelos, por ter encaminhado coleta de preços de empresas de parentesco, conforme a documentação, para formar preço estimado, sem terem elas, inclusive, participar da licitação com suas propostas, deixando livre o setame para ser vencido pela empresa Campa Viagens de Turismo Limitado, D, além de outras recomendações do mesmo relatório, da folha 254. A folha 261, a conselheira do SIDA-Ministro, hoje relatora do feito até aquele momento, se julgou impedida de prosseguir no feito, com o fluxo do artigo 135, parágrafo único do CPC, e do disposto do artigo 51, inciso 4, do Regimento Interno do Tribunal de Contas, remetendo à presidência da Corte, para ser o mesmo redistribuído ao meu gabinete, em 7 de julho de 2013. Citados os responsáveis, o senhor José André Sarki, secretário de Utilicitações e Contratos da época, a senhora Marisa Mendonça de Souza, e a senhora Ailmara Rodrigues Lima Vasconcelos, secretária de Estadual de Turismo e Lazer, este solicitário de lação de plazo, para apresentar a sua defesa, que lhe foi concedida a partir do término das citações anteriores, tendo estes mesmos apresentadas as suas defesas às folhas 272, barra 276, mais documentação complementar à folha 277, também defesa de folhas 278, barra 284, e, por último, defesa de folhas 286, barra 1314, mais documentação às folhas 315, barra 365, e, ainda, documentação complementar de folhas 369, 369, barra 399, de forma tempestiva, encaminhada a DAFA na análise, esta solicitou ainda outra documentação complementar à folha 461, barra 412. Concluída a análise, a DAFA apresentou o relatório conclusivo de análise técnica de folhas 443, barra 74, propondo 2.1, a retificação do relatório técnico de folhas 23, barra 254, exclusivamente em relação à aplicação de multa senhora em uma área de Lima Vasconcelos, pela circunstância de ter encaminhado cotação de preços cujos sócios possuem grau de parentesco, tendo em vista a comprovação de outros elementos que indiquem conluio ou fraudes. 2. Rejeição das justificativas de defesa apresentadas às folhas 272, barra 277, 278, barra 285, 285, barra 365, 369, barra 399, a execução da conduta da senhora Ilmara Rodrigues Lima Vasconcelos, descrita no item acima em face dos fundamentos constrangidos no relatório. 3. Proponho ainda a ratificação da responsabilidade e consequente aplicação de multa ao senhor José André Sarkis, secretário adjunto de licitações e contratos pela conduta omissiva em relação à atividade de controle e fiscalização dos subordinados, contribuindo para a ocorrência de dano descrito no item 2.4, bem como a senhora Marisa Mendonça de Souza, preguíra do certame e análise, por ter elaborado o edital e dado seguimento do processo licitatório e vado de graves e evidentes vícios, com contrariedades aos princípios e normas atinentes à licitação, sendo relevante sua participação para a ocorrência de irregularidades destacada no item 2.4. 4. Aplicar a multa a senhora Iomara Rodrigues de Lima Vasconcelos, secretário de Estado de Turismo e Lazer, à época, por ter solicitado o encaminhamento e encaminhado o pedido de abertura de processo licitatório, baseado em critérios sem prisão legal, ocasionando dano ao horário e ainda em contrariedade com os princípios e normas constitucionais e infraconstitucionais constantes dos itens 2.1.2 e 2.3. Considerando ainda que, por ocasião da análise, foram constatadas irregularidades de identificação de responsável e caráter complementar e ampliativo em relação a este relatório, foi 243, mais 254, necessário-se fazer a citação do senhor Odílio Dênis de Souza Rocha para que exercesse o contraditório e ampla defesa em relação aos fatos aos fatos imputados e constatando os itens 2.5 deste mesmo relatório. E aí, numa nova citação, a senhora Ilmara Rodrigues Lima Vasconcelos, ao senhor José André Sarkis e à senhora Marisa Menonça de Souza para que exerçam também o contraditório e ampla defesa em relação aos fatos e fundamentos constantes do relatório e análise. Citada a senhora Marisa Menonça de Souza a folha 479, o senhor José André Sarkis, folha 481, o senhor Odílio Dênis de Souza Rocha, folha 483 e a senhora Ilmara Rodrigues Lima Vasconcelos, esta foi mandada via Correio, folha 486, todos estes apresentaram a defesa de folhas 488, 492, 493, 499, 500, 158, 159, 1514, que encaminhados a DAFO, esta emitiu relatório conclusivo de análise técnica de folhas 1518, 1535, manifestando-se pela rejeição das justificativas de defesa apresentada pela senhora Ilmara Rodrigues Lima Vasconcelos, o senhor José André Sarkis, a senhora Marisa Menonça de Souza e o senhor Odílio Dênis de Souza Rocha, mantendo as irregularidades constantes nos itens 2.1, 2.2 e 2.3. Esse é o meu relatório, excelente. Agradeço o nobre conselheiro relator, com a palavra do Ministério Público de Contas para fazer o seu pronunciamento. Sr. Presidente, demais conselheiros e conselheiras, regularmente instruída a presente denúncia, restaram sustentadas após a fase de contraditório as seguintes irregularidades. Imposição pela Secretaria de Turismo e Lazer de preços, entre aspas, fechados, quanto ao valor dos produtos e serviços, serviços, digo, a serem licitados, inviabilizando a possibilidade de competição específica quanto aos itens cotados. Formação de lotes, no termo de referência, embora os produtos e serviços a serem licitados sejam diferentes entre si, conforme se observa no segundo lote. Pagamento sem amparo legal de taxa de administração, vez que os serviços contratados não permitem essa forma de remuneração. Infringência ao princípio da segregação de funções, vez que a pregoeira também foi responsável pela elaboração da edital e precariedade e insuficiência do procedimento de cotação de preços que embasou a elaboração do termo de referência. As responsabilidades por tais ocorrências foram assim individualizadas. A senhora Ilmara Rodrigues Lima Vasconcelos, secretária do Estado da CETU, foi quem determinou que o procedimento de citatório seria realizado com observância ao critério de maior percentual de desconto sobre a taxa de administração. O senhor José André Sarkis, secretário de Junto de Compras e Licitações, era o responsável pela coordenação e operacionalização das licitações no âmbito do Poder Executivo Estadual, de acordo com o Decreto 4.507, de 2012. Portanto, responde por sua omissão no dever de fiscalização e controle hierárquico. A senhora Marisa Mendonça de Souza foi responsável pela elaboração e subscrição do edital. Atuou na condução do sertane como pregoeira e adjudicou o objeto licitado. E o senhor Odílio, digo, Odílio, Denise de Souza Rocha, assistente jurídico, foi o subscritor do parecer jurídico que convalidou o procedimento impugnado, adotando fundamentação jurídica em descompasso com a doutrina e jurisprudência incidentes sobre a matéria, que caracteriza erro inescusável e facilmente perceptível. Ante o exposto, o procurador João Isidro opina pela procedência da presente denúncia, comunicando-se o denunciante e o denunciado a esse respeito, e pela aplicação de multa, sanção a todos os citados aqui, como as senhoras Enhumara Rodrigues Lima Vasconcelos e Marisa Mendonça de Souza e o senhor José André Sarkis e Odílio, Denise de Souza Rocha, em razão do que aqui foi apurado, caracterizar grave infringência às normas legais de regência da matéria. É o parecer. Com a palavra o nobre conselheiro relator para proferir o seu voto. Excelência, no mesmo sentido, e pela comunicação a empresa M1 Comércio e Serviços Limitada, escrita do CNPJ 05752234 e o contrário 09, sediada a Estrada Jarbas Passarim, uma de 2.240, na pessoa do seu representante legal, o senhor Moisés Moraes Junqueira, presidente da rua Leandro Mello 97, Xavier Maia, neste ato representado na forma de seu contrato social, que a denúncia foi julgada procedente. e pela multa dos envolvidos, que habitam em R$ 7.140, excelência. Eu não voto. Senhor presidente, só para registrar o meu entendimento nesse feito. Ok. Em votação, o conselheiro Antônio Jorge Malheiro. Excelência, é um processo realmente diferente, com o tempo, às vezes nós imaginamos que não tem mais nenhuma modalidade que nós não tínhamos visto, mas o interessante é que sempre aparece um feito novo, não é? E aqui, nessa situação, é mais ou menos o seguinte, a Secretaria de Turismo queria fazer um evento, faz uma licitação, e aí, e era para fogos, e aí, nessa licitação, diz o seguinte, olha, o fornecimento do material não precisa licitar, eu já digo que é tanto, e eu licito a administração do serviço da compra. Nós já tivemos casos iguais no interior também, com relação, mas era com relação a shows, todos, não é? Então, já parte do princípio do seguinte, olha, eu divido em três lotes, e se eu divido em três lotes, eu já não estou mais fazendo uma administração geral, já começa a ficar uma situação um pouco distorcida, porque se eu quero uma gestão do processo, eu teria que ter uma empreitada de um serviço global, e não, eu fatio em três lotes, no primeiro lote, eu digo, eu quero 20 minutos do fogos, e aqui tem um morteiro, não sei de quê, eu não sei o quê, não sei do quê e tal, e não mera aquela quantidade, e isso custa já 250 mil reais, então, eu nem permito que se licite. No segundo lote, eu peço, ou foi pedido pela Secretaria serviços de segurança, de manutenção, e também já com o valor definido, e o valor é tanto. no terceiro lote, foi a propaganda, panfletos, banners, outdoors, mas também já foi dito, e é 40 mil e 55, eu não licito, eu já digo que eu vou pagar isso, se você fizer por menos, mas eu depois, eu pago inteiro, e é um sistema, assim, nós nunca tínhamos visto isso, isso é realmente uma situação nova. Inconformado, um dos proponentes diz assim, sim, mas olha, o meu negócio é fornecer o material, eu quero fornecer o material, e desde já, e aqui, peca a instrução, porque escreve, mas não afunda no detalhe, inclusive, isso que está escrito por 250 mil, mais 25 mil de administração, o meu preço é 200 mil, e escreve na denúncia, e nós escrevemos na instrução e depois não, não vamos atrás, porque pode ser que seja verdade, pode ser que não, e pode ser ainda que o valor de mercado seja, inclusive, inferior aos 200 mil que ele está dizendo que ele faz, e aí o prejuízo maior ainda. E aqui, então, depois de formatar isso, a secretaria manda para a comissão de licitação, e aqui eu quero colocar aqui no meu entender, a secretaria, a comissão de licitação, ela é uma executora de serviço, então, ela pode amoldar, ela pode melhorar, mas algumas situações ela não pode mudar, tanto que quem homologa a licitação é o secretário que pede o serviço, então, quando nós olharmos a comissão de licitação, temos que olhá-la como uma prestadora de serviço, e ela só é responsável por tudo que ela fizer, dificultando os proponentes, ou dificultando a ação de se conseguir a melhor proposta, mas nunca pelo pedido que lhe é feito para execução do serviço, então, se lhe é dito assim, eu quero isso aqui, e aqui você só vai licitar a taxa de administração, ela no máximo faz isso, você tem certeza, mas não lhe cabe entrar na discussão se é esse ou não o modo pertinente de executar, porque nós podemos até trazer um grau maior de complexidade, imagine que eles têm que licitar alguma câmara hiperbárica do hospital, onde precisava de mais alguns detalhes e não recebe da Secretaria de Saúde, nós não podemos lhe imputar a responsabilidade por ter que corrigir o edital na parte técnica, o mesmo que aconteceu aqui, então, se houver responsabilidade por cerceamento de propostas, isso é da comissão de licitação, mas por esse modelo de lotes separados com licitação só da taxa de administração, sem se licitar o preço dos fornecimentos, aqui não cabe responsabilidade à comissão de licitação. Então, nessa linha, excelência, acabou que foi apontado pelo denunciante já um sobrepreço de R$ 75 mil, só no lote 1, só no lote 1. No lote 2, como não era de interesse dele, ele não apresenta nada, mas temos algumas situações também, em 2012, um buffet a R$ 110,00 na unidade, já era alguma situação de repente que mereceria a atenção de quem fez a análise, mas nada foi apontado. Mas tendo em vista que nesse item foi apontado logo no primeiro e isso faz parte do relatório, isso faz parte da acusação, então, excelência, eu queria pedir Vênia para votar no sentido de que, de considerar a denúncia pertinente e votar pela devolução pela senhora secretária de turismo à época, no valor de R$ 86.661,50 relativos aos R$ 75.000 apontados como sobrepreço no primeiro item que não fez parte da defesa e nos demais só pela taxa de administração de R$ 7.656,00 no segundo, R$ 4.550,00 no terceiro, porque nós não entramos no detalhamento de sobrepreço e só nessa linha, é como voto, senhora. Conselheira Conselheira Nalu Maria. Senhor presidente, eu peço vista a esse processo. Ok. Dado o pedido de vista da nobre Conselheira Nalu Maria, eu consulto mesmo assim a Conselheira Maria de Jesus se aguarda a decisão da Conselheira Nalu Maria ou se teria seu voto? Eu prefiro aguardar o retorno do processo, senhora senhora. Então, o processo vai para a Conselheira Nalu Maria que pediu vista. Passamos ao processo 20.042, tem como relator o nobre Conselheira Antônio Jorge Malira que conceda a palavra. Obrigado, excelência. Trata o presente processo de recurso de reconsideração apresentado pelo senhor Daniel Queiroz Santana, diretor-presidente da Fundação de Cultura e Comunicação, Elias Mansu, à época, através de seu procurador habilitado nos autos às folhas 24, em face do acordo 8.454, de 2013, referente à prestação de contas daquela fundação do exercício de 2010. Aquele acordo não considerou irregulares as contas dos gestores e decidiu o seguinte, considerar irregular a prestação de contas da Fundação de Cultura e Comunicação Elias Mansu, exercício orçamental e financeiro de 2010, de responsabilidade dos senhores Daniel Queiroz Santana, diretor-presidente da época, Francisco Pereira de Souza, diretor administrativo, Francisco Faria Cevaz, chefe do Departamento de Administração e Finanças, com foco na Lei Cumprimentar Estadual 38, em face de grave infração à norma legal, regulamentada, natureza contábil, financeira, orçamentária e operacional e injustificado o dano ao erário. 2. Condenar o responsável solidariamente ao ressarcimento dos valores de R$ 699.441,94, referente a saldos financeiros não comprovados. 3. Multa de R$ 3.570,00 aos gestores em face das falhas da gestão apontadas, multa de 10% em cima do valor a ser devolvido, 5. Notificar o atual gestor para corrigir as demais falhas elencadas nos relatórios da terceira inspetoria, 6. Abrir processo autônomo visando apurais dispensas e inexigibilidades de licitações relativas a contratações noticiadas. 7. Condenar os senhores Daniel Queiroz Santana, diretor-presidente, Francisco Pereira de Souza, diretor administrativo e Francisco Faria Cevade, chefe do Departamento de Administração, a devolverem solidariamente o valor de R$ 1.831.221,00 atualizado monetariamente referente a recursos transferidos a instituições privadas sem fins lucrativos em face da falta de comprovação de regular aplicação dos valores e ausência de prestação de contas analíticas. O gestor em seu recurso faz impugnação a todos os itens do acórdão com exceção do item 5, que é aquele que notifica o atual gestor para corrigir as falhas, requerendo a reforma total do acórdão impugnado. A terceira inspetoria apresentou relatório técnico às folhas 55 e 86 e após juntada de novos documentos pelo gestor às folhas 115 e 126, opinando, afinal, pelo provimento parcial do recurso, mantendo a irregularidade da prestação de contas e a penalidade de multa. A instrução apontou a regularização dos itens referentes às condenações que portavam devolução de recursos. O Ministério Público Especial de Contas pronunciou-se às folhas 91 e 92, 131 e 132, através do seu ilustre procurador-chefe, doutor Mário Sérgio Nery de Oliveira, ao relatório, senhora. Qual a palavra do Ministério Público de Contas para fazer o seu pronunciamento? Obrigado, excelência. O presente recurso preenche seus requisitos de admissibilidade previstos no artigo 68 da Lei Orgânica do Tribunal. O aresto recorrido reprovou as contas do recorrente à frente da Fundação Alias Mansur em 2010 em razão dos seguintes fatos. 1. Não comprovação de saldo da ordem de quase 700 mil reais. 2. A ausência dos termos de cessão de uso dos bens cedidos pelo Estado à Fundação. 3. Omissão da comprovação da aplicação regular dos recursos transferidos a instituições privadas sem fins lucrativos. 4. A ausência de esclarecimento quanto ao valor de 1,90 mil 197,61 reais referentes à contratação de pessoal sem concurso público e fora do termo de ajustamento de conduta número 1 firmado com o Ministério Público Estadual em 2009. 5. Celebração dos contratos números 286 e 295 no exercício sem observância de fundamentos e formalidades da Lei 8666 e contratações diretas fundamentadas em inexigibilidades não comprovadas. Segundo a instrução, a resposta carregada aos autos removeu apenas os aludidos itens 2 e 4. Após a manifestação de Folha 9192 deste Ministério Público, houve a inserção de nova documentação cuja análise considerou sanados alguns pontos do apurado conforme os apontamentos de Folhas 116 a 124. nessas condições o Ministério Público de Contas opina pelo conhecimento do presente recurso por ser próprio e tempestivo e por ser o provimento parcial para fins de reforma do Acórdão número 8454 nos termos da proposta da análise de Folhas 125 e 126. É o parecer. Com a palavra o novo conselheiro relator para proferir o seu voto. Obrigado, Excelência. O recurso de reconsideração apresentado é próprio e tempestivo conforme certidão à Folha 16 emitida pela Secretaria das Sessões. O gestor, o senhor Daniel Queiroz Santana apresentou recurso de reconsideração juntando diversos documentos e requerendo a forma do Acórdão a reforma do Acórdão 8454 que considerou irregulares as contas da Fundação de Cultura e Comunicação Elias Mansu referentes ao exercício de 2010 de sua responsabilidade. O Acórdão condenou o gestor à devolução de R$ 699.441,94 referente a valores não comprovados no saldo financeiro e ainda à devolução de R$ 1.831.221,69 referentes a recursos transferidos a instituições privadas sem fins lucrativos em face da falta de comprovação da regular aplicação dos valores e ausência de prestação de contas analítica. O Acórdão também condenou de forma solidária o senhor Francisco Pereira de Souza diretor administrativo à época e Fernando Faria Sevar chefe do Departamento de Administração e Finanças que não apresentaram o recurso. Acrescentamos que apesar de constar no Acórdão 8454 o nome Francisco Faria Sevar como chefe do Departamento de Administração e Finanças verifica-se que o nome correto é Fernando Faria Sevar conforme folha 710 do processo 14907 que trata daquela prestação de contas do exercício de 2010. O nome também está inserido de forma correta no voto do excelentíssimo conselheiro relator daquela prestação de contas tendo a vida apenas equívoco no nome constante do acordo. Para se tratar de mero erro material entendemos que a correção de plano não é geradora de qualquer dano. Quanto ao mérito verifica-se as folhas 46 a 49 que foi realizada em inspeção especial na Fundação de Cultura e Comunicação Elias Mansu com o objetivo de colher subsídios para a instrução do presente processo. Assim após a análise inicial as folhas 55 e 86 a terceira inspetoria verificou a regularização de parte do saldo financeiro não comprovado na prestação de contas restando naquela então a comprovar a quantia de 141.758 reais e 17 centavos. Então na primeira fase da defesa a defesa logrou justificar de 699 mil grande parte do valor ficando ao final desta primeira manifestação 141.758 reais e 17 centavos e permaneceram ainda irregulares a dispensa de licitação para a realização de serviços de elaboração de projeto artístico arquitetônico e ampliação e expansão do polo turístico e xadá no valor de 455 mil e as transferências de recursos em instituições privadas sem fins lucrativos agora no valor de 300 mil. O gestor apresentou agora nova petição com documentos as folhas 95 a 111 tendo a ter sem espetoria se manifestar as folhas 115 a 126 pelo saneamento das irregularidades agora pelo saneamento das irregularidades que importavam em devolução de recursos mas manteve a sugestão de aplicação da multa no valor de 3 mil 570 reais mudando o caráter inicial do acordo onde desdobroçávamos no processo verificamos que os extratos saldos e conciliações bancárias trazidas aos autos foram capazes de comprovar o saldo financeiro do órgão assim entendemos que fica sanado o item 2 do acordo ao recorrido que era aquele da devolução do saldo financeiro no outro ponto o gestor alega em sua defesa que os recursos dos convênios tratados no processo seriam oriundos da União provenientes do programa Mais Cultura e que portanto estariam sob a competência do Tribunal de Contas da União ocorre que conforme se verifica na documentação juntada aos autos volumes 5 6 e 7 todos os termos de convênio apontam como fonte de recursos a fonte 100 ou seja recursos próprios também não consta nos termos de convênio qualquer menção ao programa federal referido nem tão pouco informações que apontem que tais recursos sejam federais assim não foi acatado tal argumento verifica-se que a terceira inspetoria ao analisar os convênios apontou a existência de irregularidades apontando também a existência de outros responsáveis não citados no processo importante esclarecer que apesar da análise documental realizada restou ainda ausente uma análise de mérito quanto ao objeto de sua finalidade pública e a inadequação da utilização do recurso através de convênio o que o transforma em contratação e sempre deve seguir a lei 8666 neste caso segundo os termos do acordo recorrido no item 6 caberá também sua análise através do processo autônomo a instrução informa a folha 124 que os convênios 03, 07, 011 019 e 020 ainda apresentam irregularidades quanto a prestação de contas no entanto com exceção do convênio 003 verificou-se que diversos convênios tiveram seu prazo de execução estendidos ao exercício seguinte período que o recorrente não mais respondia pela fundação de cultura e comunicação Elias Mansu não sendo mais responsável pelo recebimento das prestações de contas por tal motivo entendeu-se que a responsabilidade desses convênios que a abrião gestou que o sucedeu no caso do convênio 003 que apresenta inconsistências e a de responsabilidade do recorrente foi constatado que a assessoria jurídica da fundação Elias Mansu solicitou a devolução daqueles recursos através de ação judicial que tramita na terceira vara da fazenda pública através do processo 0703 204 48 a partir desta análise entendemos então que também fica sanada a irregularidade apontada no item 7 os demais convênios onde foram apontadas irregularidades pela terceira inspetoria citados a folha 124 e de acordo com a regra de prestação de contas ficará portanto terá prestação de contas sobre responsabilidade dos gestores que sucederam o recorrente de qualquer modo o relatório técnico a folha 121 a 125 apontou que o convênio 011 também foi acionado judicialmente através do processo judicial quanto a estas medidas corretivas exercidas pela assurria jurídica da FEM a terceira inspetoria verificou que só agora no ano de 2016 tais medidas foram tomadas demonstrando não realização de providências em tempo hábil e que tal inércia por parte dos gestores envolvidos estaria sujeita à multa apesar da inércia apontada a ser flagrante entendemos que por se tratar de recurso de reconstrução com efeito suspensivo a audação de medida judicial de ressarcimento apesar de tardia ainda é cabível e por tal motivo somos pela não aplicação de multa ao recorrente além do mais estamos falando no recurso e a multa inicial não era pela ação pela ação judicial tardia era pelas demais falhas que agora foram sanadas então se nós aplicarmos agora mesmo que ainda fosse pertinente e entendemos que não não poderíamos porque estamos na fase recursal ressalto-se que a multa aqui sugerida pela terceira não é pelo mesmo exato motivo daquela aplicada no acordo 8.454 aquela multa teve como fundamento legal o artigo 89 inciso 2 por causa das graves inflações a normas legais que então haviam sido apontadas tendo em vista as irregularidades existentes na prestação de contas à época saneadas agora entendemos que a multa aplicada no item t3 também deve ser excluída o gestor no seu recurso se insurge também quanto ao item 6 do acordo aquele item ordenou a abertura de processo autônomo visando a puragem dispensa de inexigibilidade de licitação relativas às contratações noticiadas de forma específica o gestor trouxe aos autos a prolação dos acordos 8.879 e 8.952 que consideraram regulares com ressalvas os contratos 295 e 286 que faziam parte dos contratos irregulares citados no item 6 do acordo ocorre que apesar do pedido formulado pelo gestor à folha 13 restaram sem contra-argumentação os contratos 026 e 048 que também faziam parte do item 6 do acordo assim como bem demonstrado pela instrução a folha 85 restou não demonstrada a legalidade dos contratos 026 e 048 no valor de 495 mil nesse sentido fica mantido o item 6 do acordo recorrido que decidiu pela abertura de processo autônomo para apurar as dispensas de inexigibilidade e licitações relativas às contratações noticiadas quanto ao item 4 do acordo recorrido por se tratar de multa acessória relativa às devoluções entendemos pela sua reforma excluindo a penalidade de multa haja vista a inexistência de valores agora a serem devolvidos o item 5 do acordo fica mantido haja a inexistência de impugnação que é aquela que determina o atual gestor fazer as devidas correções e tendo em vista a permanência das falhas e irregularidades anteriores que ainda vão ser apuradas mantemos o item 1 do acordo assim sendo pelo recebimento do recurso de reconsideração ao acordo 8.454 por ser próprio interpositivo pela manutenção do item 1 do acordo mantendo a irregularidade das contas pela manutenção do item 5 do acordo tendo em vista que sequer foi impugnado pela manutenção do acordo quanto ao item 6 para abrir processo autônomo visando a puragem dispensa inexigibilidade de licitações relativas às contratações noticiadas tendo em vista que o que consta nos artigos 89 e 100 do 8666 ressaltando que aquelas feitas pelos convênios assim também devem ser tratadas por se tratar de contratações que também não obedeceram aquelas regras pela reforma do acordo para excluir os itens 2 3 4 e 7 relativos a não comprovação dos saldos financeiros multa por grave infração norma legal ou regulamentada natureza contábil financeira orçamentária operacional multa de 10% sobre o valor a ser devolvido devolução de valores transferidos a instituições privadas e sem fins lucrativos em face da falta de comprovação da regular aplicação dos valores e ausência de prestações analíticas respectivamente ou seja isso é o que estava escrito no acordo que agora foi retirado e após pelo arquivamento dos autos é como voto em votação conselheiro José Augusto acompanho o voto conselheira Dulcineia Benício acompanho o voto do conselheiro relator só consultando a devolução de recursos não a devolução toda ela toda ela com relação àquilo que já havia sido com o relator na íntegra com o relator conselheira passamos ao processo 22.751 tem como relatora a nobre conselheira Dulcineia Benício de Araújo quem conceda a palavra obrigada senhor presidente senhor procurador chefe do ministério público de contas senhoras conselheiras senhores conselheiros trata-se os autos de denúncia apresentada em 9 de agosto de 2016 por huertes dos santos advocacia e consultoria contra o senhor prefeito municipal de Feijó que firmou o contrato com a empresa paz ambiental contrato número 01 de 2015 para prestação dos serviços de coletas transporte e tratamento usando técnicas de incineração e redução de volume assim como a destinação final em aterro sanitário após adesão a ata de registro de preços vigente em Rio Branco afirmou a denunciante que após a sobredita contratação foi firmado o termo aditivo e lançado o edital da concorrência número 02 de 2015 com o mesmo objeto que foi suspenso após apenas um mês retardando a seu ver a contratação e objetivando beneficiar a empresa paz ambiental sustentou que com a reabertura do certame houve nova suspensão e a pactuação de novo aditivo ao contrato número 01 de 2015 ao final requeriu que fosse declarado irregular a noticiada prorrogação contratual e determinada prosseguimento da concorrência número 02 de 2015 os autos foram distribuídos em 12 de agosto 2016 e após a regularização da representação processual considerando previsto no parágrafo 1º do artigo 143 do regimento interno desta curta de contas foi determinado o seu imediato envio a DAFO que realizou diligências e se manifestou por meio do grupo de trabalho do Lincoln pelo arquivamento do feito em razão de não terem sido detectadas irregularidades na avença denunciada a esta curta de contas o Ministério Público por meio de sua luz procuradora doutora Ana Helena de Azevedo Lima pronunciou-se as folhas 242 e 243 é o relatório senhor presidente com a palavra o nobre chefe do Ministério Público de Contas para o seu pronunciamento trata-se de denúncia formulada pela sociedade de advogados denominada o ERTE dos Santos Advocacia e Consultoria através do seu representante legal senhor João Rodolfo Huertes dos Santos relatando a existência de possíveis irregularidades cometidas no âmbito da Prefeitura de Feijó no contrato número 1 de 2015 e seus aditivos contrato este originado da ata de adesão digo de adesão a ata de registro de preços número 43 de 2014 da Secretaria de Saúde de Rio Branco cujo objeto era o serviço de coleta transporte tratamento e destinação final de resíduos sólidos a denúncia baseou-se em alegações acerca da ocorrência de contratação direta sem licitação sob subterfúgio do carona por meio de adesão à ata mencionada aditivos irregulares ao contrato de adesão e ainda retardamento de um processo licitatório subsequente para o mesmo objeto ou seja a concorrência número 2 de 2015 ausente os requisitos para a expedição de medida cautelar que por sua vez também não foi solicitada foi procedido o exame da admissibilidade cujas qualificações mínimas foram reconhecidas pelo grupo de trabalho do LICOM responsável pela análise do feito o relatório técnico elaborado após uma inspeção em loco concluiu pela ausência de irregularidades no contrato número 1 de 2015 de seus aditivos pugnando pelo arquivamento dos autos constata-se que apesar do acordo em tela não se configurar na hipótese de contratação direta como alegado pelo denunciante mas sim em uma adesão à ata de registro de preços através de carona percebe-se que a prefeitura de Feijó não cumpriu integralmente os requisitos legais previstos para o procedimento notadamente porque a pesquisa de mercado mencionada pela área técnica foi feita única e exclusivamente junto à própria fornecedora beneficiária da ata promovida pela prefeitura de Rio Branco a empresa Paz Ambiental Limitada portanto não restou comprovado no processo que a origem obteve vantagem na aludida adesão em relação à realização de um novo processo licitatório visto que ficou impossível comparar os preços propostos aos praticados no mercado à época a obtenção de ao menos mais uma cotação mostrou-se viável considerando que na concorrência número 2 daquele ano aberta pela própria prefeitura para o mesmo objeto houve a habilitação da empresa Schomer e Figueiredo Limitada que inclusive apresentou recurso no decorrer do processo ademais conforme provado nos autos do processo 20.194 que tratou da análise do contrato 1 de 2015 os preços ajustados pela prefeitura não estavam compatíveis aos previamente contratados junto ao órgão fornecedor da ata ou seja a secretaria de saúde do município de Rio Branco ensejando inclusive restituição de valores pela empresa paz ambiental aos cofres municipais de Feijó conforme levantamento realizado pela equipe de auditoria com efeito não foram encontradas irregularidades nos aditivos posteriores ao contrato número 1 de 2015 e tampouco na concorrência número 2 todavia não foi demonstrada a vantajosidade na opção pela carona a ata de registro de preços número 43 de 2014 ante o exposto a procuradora Ana Helena opina pela improcedência da denúncia nos termos apresentados contudo considerando que não foi provada a vantajosidade da adesão em questão em detrimento de um processo licitatório convencional onde fosse garantida ampla concorrência e considerando que o responsável não foi chamado ao processo sugere sua citação para defesa e atenção ao item 55 do artigo 5º da carta federal de 88 é o parecer com a palavra nova conselheira relatora para proferir o seu voto obrigado senhor presidente trata-se de denúncia do contrato do então prefeito municipal de Feijó senhor Ramerli da Silva Albuquerque que firmou o contrato número 01 de 2 de fevereiro de 2015 com a pessoa jurídica paz ambiental limitada após adesão a ata de registro de preços do município de Rio Branco as folhas 92 e 96 o valor mensal contratado foi de 12.800 reais com vigência até 31 de 12 de 2015 alegou a denunciante que a não conclusão da concorrência número 02 de 2015 o foi para beneficiar a mencionada pessoa jurídica pelo que entendeu necessário o reconhecimento da ilegalidade praticada a referida contratação já foi objeto de análise por esta curso de contas nos autos número 20 194 de 2015 de minha relatoria consoante o acordo número 9634 de 28 de 2016 a seguir transcrito análise de documentação prefeitura municipal contrato para prestação de serviços de tratamento de resíduos químicos observância das clausas contratuais das avanças firmadas pela municipalidade bem como o ordenamento jurídico aplicável à matéria notificação do prefeito vistos relatados e discutidos os autos do processo assim identificado acordam os membros do tribunal de contas do estado do Acre unanimidade nos termos do voto da conselheira relatora notificar o senhor prefeito municipal de Feijó para que continue a observar estritamente as clausas contratuais das avanças firmadas pela municipalidade bem como o ordenamento jurídico aplicável à matéria no intuito de evitar danos ao erário e ao meio ambiente bem como a aplicação de multas por esta custo de contas remeter cópia do acordo da presidência e a DAFO para a inclusão no plano de auditoria desta custo de contas a análise nos demais municípios acerca do armazenamento e destinação dos resíduos químicos especialmente os relacionados aos serviços de saúde considerando a relevância ambiental do assunto e principalmente a própria saúde da população após as formalidades de estilo pela remessa dos autos ao arquivo ausentes justificadamente os excelentíssimos senhores conselheiros Antônio Cristóvão Corrêa de Messias e Ronald Polanco Ribeiro então essa matéria ela já foi decidida nos autos no referido feito o ex-gestor foi citado em duas ocasiões para esclarecer as falhas detectadas naqueles autos quais sejam o pagamento de quantia fixa sem levar em conta a quantidade de resíduos efetivamente coletados e os valores definidos na ARP número 043 de 2014 o que ocasionou dano ao erário entre os meses de fevereiro e junho de 2015 no montante de 30.059 reais e 55 centavos pagamento de ISS pela própria prefeitura ausência de identificação do veículo coletor e de fiscalização da pesagem do produto após a defesa e realização de diligências demonstrou o responsável que foi firmado o primeiro termo aditivo ao contrato número 01 de 2015 corrigindo o valor mensal a ser pago pela prefeitura no valor de 9 reais e 63 centavos por quilograma de resíduo coletado e tratado folha 106 verso 107 que a pessoa jurídica paz ambiental limitada efetuou a devolução ao erário feijoense do montante de 36.474 reais e 87 centavos que se referia a diferença apurada entre os meses de fevereiro a julho a 2015 bem como efetuou o pagamento do imposto sobre serviço e ISS e esclareceu a adoção de providência para a correção das demais inconsistências apontadas desse modo por aplicação análoga do artigo 48 parágrafo 2 da lei complementar estadual número 38 barra 93 foi reconhecida a boa fé do gestor e a regularidade do contrato número 001 de 2015 firmado entre a prefeitura municipal de feijó e a empresa paz ambiental limitada o presente feito verificou-se que foram firmados os segundo e terceiro termos aditivos prorrogando a contratação para respectivamente 30 de junho de 2016 e 31 do 12 de 2016 as folhas 113 e 117 verso 118 e concluída a concorrência número 02 de 2015 na qual compareceram a paz ambiental limitada e a chome e figueiredo limitada e em sessão realizada no dia 1º de agosto de 2016 tendo esta sido inabilitada e interposto recurso por seus procuradores dentre eles o doutor do João Rodolfo Huertz dos Santos sócio da denunciante que foi rejeitado pela comissão de licitação ocorrendo a adjudicação em 10 de outubro de 2016 consoante publicação no diário oficial número 11910 de 11 do 10 de 2016 na análise documental corroborada pela inspeção realizada no município de Feijó pelo grupo de trabalho do Lincoln constatou-se que embora tenha decorrido mais de 90 dias da abertura da mencionada concorrência 25 de abril de 2016 ao seu encerramento 30 de setembro de 2016 folha 228 não restou demonstrada procrastinação intencional tendente a beneficiar a pessoa jurídica paz ambiental limitada mas sim de abre aspas demasiado zelo da comissão aliada a importância e especificidades presentes na licitação considerando o seu objeto antisposto e considerando o teor do acordo número 9600 e 34 de 2016 voto pela notificação da denunciante acerca do apurado nos autos remessa de cópia do acordão denunciado e remessa dos autos ao arquivo após as formalidades de estilo é o voto senhor presidente agradeço a nova conselheira relatora em votação conselheira José Augusto opõe o voto conselheira Antônio Jorge Malheiro acompanha o voto senhores conselheira Nalu Maria correlatora senhor presidente conselheira Maria de Jesus acompanha o voto decisão decidiu-se a unanimidade nos termos do voto da nobre conselheira relatora passamos ao processo 20.332 continua continua como relatora nobre conselheira do Cineia quem conceda a palavra obrigado senhor presidente tratos altos da prestação de contas do fundo estadual de fomento a cultura funcultura relativa exercício 2014 de responsabilidade da senhora Carla Cristina Oliveira Martins em 4 de maio 2015 por meio do ofício 237 da FEM as contas foram enviadas eletronicamente esta corte o que evidencia a tempestividade de ingresso do feito nos termos da legislação regente consoante estabelece a portaria número 59 de 26 de março de 2008 que define a tramitação dos processos no tribunal houve a autuação o registro e a distribuição por parte da secretaria das sessões e o encaminhamento a DAF que se manifestou após diligências por meio da primeira inspetoria geral de controle externo considerando irregulares as contas apresentadas pelo fundo estadual de fomento a cultura funcultura as folhas 165 e 184 após a citação as folhas 189 e 191 realizada por meio do diário eletrônico de contas número 438 de 27 de junho de 2016 foi oferecida defesa e tendo a primeira inspetoria geral de controle externo emitido relatório técnico complementar considerando irregular a prestação de contas em razão de falhas na execução dos convênios números 13, 14 e 15 todos do ano de 2014 firmados com os municípios de Plaço de Castro Capixaba e Mancio Lima respectivamente entendendo cabível a devolução do montante de 46.686 reais encaminhados os autos ao Ministério Público de Contas o ilustre procurador doutor Sérgio Cunha Mendonça manifestou-se pela irregularidade das contas apresentadas e consequente aplicação de multa com fundamento no artigo 89, segundo e terceiro da lei complementar estadual número 38 barra 93 em razão da omissão da responsável na fiscalização de convênios referentes ao seu período de gestão e ainda pronunciou-se pela instalação de tomada de contas especial para apuração da regularidade na execução dos convênios números 13, 14 e 15 todos do ano de 2014 é o relatório senhor presidente com a palavra do Ministério Público de Contas para fazer seu pronunciamento obrigado excelência como visto trata-se de prestação de contas do fundo estadual de fomento à cultura referente a 2014 sobre responsabilidade da senhora Carla Cristina Oliveira Martins a documentação foi encaminhada tempestivamente à corte em obediência à resolução do tribunal de número 87 a primeira execução pronunciou-se as folhas 165 a 184 regularmente citada a gestora apresentou sua defesa o que consta das folhas 199 a 2203 a IGCE emitiu o relatório conclusivo as folhas 207 a 222 a análise da primeira IGCE constatou após a fase de contraditório as seguintes pendências 1 a ausência de documento de autorização de acesso para consulta aos dados da movimentação bancária 2 execução do processo número 1593 de 2014 com prazo superior ao discriminado no termo de compromisso excedendo o prazo de execução em 15 meses 3 convênios número 14 de 2014 com o município de Capixaba no valor de 15.441 reais sobramento desse convênio que é inexistência de relação de bens demonstrativo da receita e da despesa com valores diversos sendo 15.441 no total da receita e 363,92 no total da despesa conciliação bancária com soma errada falta de comprovante de devolução do fundo inexistência de relatório fotográfico bem como do relatório de cumprimento do contrato e compra sem o devido procedimento licitatório no valor de 15.400 reais acima do limite estabelecido no item segundo do artigo 24 da lei 8666 4 convênio 13 de 2014 com o município de Praça de Castro no valor total de 15.625 sem prestação de contas convênio 15 com o Mancio Lima no valor de 15.620 em que não há prestação de contas final a execução está fora do prazo que seria até o dia 30 de junho de 2014 foi executado até abril de 2015 e apresenta compra de produtos que não faziam parte do plano de trabalho sem autorização do fundo verifica-se a falta de prestação de contas dos convênios 13 e 15 ficando sem comprovação os valores de 15.625 reais e 15.620 respectivamente infringindo-se o artigo 49 do decreto estadual 3024 de 2011 artigo 72 da portaria ministerial número 507 bem como o decreto federal número 6.170 de 2007 quanto ao convênio 14 a gestora informou que a prestação de contas foi apresentada e após a análise e reprovação das contas foi solicitada a correção no prazo de 15 dias correção do mês mesmo com inúmeras solicitações de correção das contas nada foi apresentado pela prefeitura municipal de capixaba ressalte-se que a gestora cabe prestar boas contas uma vez indagada sobre esse assunto acrescentou aos autos que tomou as medidas cabíveis após a execução do convênio conforme publicação no diário oficial do estado número 11.865 a responsabilidade da gestora ocorre quando há irregularidade ou omissão no seu dever de fiscalizar o convênio com liberação de parcelas sem a prestação de contas parcial aprovação de prestação de contas com irregularidade ou em caso de detecção de irregularidade na análise da prestação de contas do convênio a gestora não no convênio a gestora não adote as medidas para resguardar o erário considerando que a análise dos convênios não foi conclusiva o que reclama deste tribunal atuação específica se faz necessária a abertura de tomada de contas especial com fulcro no artigo 56 parágrafo 2º do decreto estadual 3.024 combinado com o artigo 44 da lei orgânica da corte a fim de apurar os fatos e suas devidas responsabilizações referentes aos convênios 13, 14 e 15 quanto a falta de autorização de acesso para consulta aos dados de movimentação bancária é recomendado para que nas próximas edições da espécie a gestora cumpra a exigência do item 4º do anexo 7º do manual de referência da resolução 87 ante o exposto procurador Sérgio Cunha opina pela emissão de acórdão considerando irregular a matéria a teor da letra B item 3º do artigo 51 da lei complementar 38 pela aplicação de multa a mesma gestora com base nos itens 2º e 3º do artigo 89 da lei orgânica do tribunal pela omissão no seu dever de fiscalizar os convênios firmados ou celebrados referente ao seu período de gestão configurando grave infringência as normas legais pertinentes dosada a critério do plenário pela instauração de tomada de contas especial com base no artigo 44 parágrafo 1º da lei complementar 38 em prazo fixado pelo plenário para apuração da integralidade da execução dos convênios 13, 14 e 15 firmados pela unidade no exercício de 2014 com recursos oriundos do tesouro estadual é o parecido a palavra do nobre conselheiro relator para proferir o seu voto obrigado senhor presidente tratos altos da pressão de contas do fundo estadual de fomento à cultura funcultura exercício de 2014 responsável da senhora Carla Cristina Oliveira Martins a qual será analisada em consonância com as previsões contidas na lei complementar número 101 de 4 de maio de 2000 e lei número 4.320 de 17 de março de 64 e ainda na resolução número 87 de 2013 dessa curso de contas descaminha um passo à análise dos dados incertos no processo a pressão de contas foi elaborada em consonância com a lei complementar número 101 barra 2000 e lei 4.320 de 64 com a resolução terceira número 87 de 2013 sendo sido encaminhada dentro do prazo e com a documentação necessária ao seu processamento de acordo com o anexo sétimo do manual de referência o rol de responsáveis pelo órgão foi devidamente encaminhado conforme previsto no artigo 8º da resolução terceira número 87 de 2013 ressaltando-se que não houve indicação do profissional da área de contabilidade responsável pela elaboração dos demonstrativos apresentados com a respectiva certidão de regularidade profissional expedida pelo conselho os demonstrativos foram confeccionados pelo senhor Orozino Vilas Boas Benevides tendo sido esclarecido durante a instrução que para a confecção da prestação de contas relativa ao exercício em análise foi firmado o contrato número 021 de 2015 o que demonstra ausência de acompanhamento da execução orçamentária durante o ano de 2014 embora tenha responsável afirmado que diligenciou no intuito de sanar a falha em exame já detectada por ocasião da análise das contas referentes ao exercício de 2013 acorda o número 9389 de 17 de dezembro de 2015 ainda não houve encaminhamento da autorização de acesso para consulta aos dados de movimentação bancária em desacordo com o item 4º do anexo 7º da resolução número 87 de 2013 ressaltes que as referidas falhas embora ainda não tenham sido editadas por esta posta de contas não tenha sido editado norma contendo a classificação de irregularidades e ressalvas podem ser consideradas ressalvas nos termos do artigo 51 segundo da lei complementar estadual número 38 barra 93 houve o encaminhamento do relatório circunstanciado em atendimento ao previsto no item terceiro do anexo sétimo do manual de referência da resolução 87 de 2013 também foi enviado o relatório sintético dos decretos de abertura de créditos adicionais no qual estão relacionados todos os valores relativos às anulações e suplementações orçamentárias ressaltando-se é demais que tal relatório está em consonância com o demonstrado no balanço orçamentário com base nas informações contidas no tópico anterior chegou-se à conclusão que o orçamento previsto para o exercício de 2014 o qual foi aprovado pela lei estadual número 2.831 de 27 do 12 de 2013 e estimava receitas e despesas no patamar de 50 mil reais não foi modificado o demonstrativo contábil anual da execução orçamentária financeira foi também encaminhado juntamente com seus anexos quais passarei a analisar o balanço orçamentário demonstra que a receita arrecadada foi inferior à despesa empenhada no montante de 2.465.241,82 sendo necessário esclarecer que conforme verificado na conta transferências para a execução orçamentária houve o recebimento do montante de 2.057.042,45 gerando por fim o déficit de 408.199,37 que conforme apontado pela área técnica não se configura irregularidade tendo em vista que se trata de um fundo estadual quanto ao balanço financeiro refletiu fielmente as despesas as receitas e despesas orçamentárias e os recebimentos e pagamentos extra orçamentários conjugados com o saldo proveniente do exercício anterior cabendo destacar que não há saldo do exercício de 2014 uma vez que os recursos do fundo estadual são oriundos da conta única do tesouro estadual gerenciado pela própria Secretaria de Estado da Fazenda quanto ao balanço patrimonial evidenciou o patrimônio do órgão apresentando um saldo de 20.280 reais e 74 centavos a demonstração das variações patrimoniais evidenciou as alterações verificadas no patrimônio resultantes ou independentes da execução orçamentária ressaltando-se que a diferença entre a variação patrimonial aumentativa e a diminutiva na aumentativa 2.057.042,45 e na diminutiva 2.277.194,30 foi de 220.150,85 no tocante aos demonstrativos das licitações e contratos demonstrativo dos recursos recebidos e das obras contratadas previstos nos itens 8º,9,11 do anexo 7º da resolução TCE nº 87,2013 foram apresentadas declarações de nada consta consoante o disposto no parágrafo 3º do artigo 2º da norma mencionada quanto ao demonstrativo das diárias foram apresentadas as informações exigidas pelo item 12 do anexo 7º da resolução 87,2013 o que diz respeito ao demonstrativo dos recursos concedidos após diligências apurou-se que o montante de 616.009,50 foram destinados a instituições privadas sem fins lucrativos o valor de 1.064.865 foi utilizado como outros auxílios financeiros a pessoas físicas e 161.712 transferidos a municípios analisando as prestações de contas e após apresentação de defesa em 24 de 8 de 2016 permaneceu clara a deficiência na fiscalização da utilização dos recursos públicos especialmente nos convênios números 13 14 e 15 firmados com os municípios de Plaço de Castro Capixaba e Mancio Lima respectivamente nos valores de 15.625 reais 15.441 reais e 15.620 reais os quais não foram localizadas as devidas prestações de contas por ocasião da inspeção realizada em 27 de abril de 2016 e embora tenha esclarecido a gestora ao apresentar expediente datado de 9 do 8 de 2016 as folhas 46 e 47 do anexo 1 que no tocante a avença firmada com o município de Plaço de Castro número 13 de 2014 houve a devida apreciação da prestação apresentada sem a detecção de qualquer irregularidade não houve contudo o seu encaminhamento a esta corte ademais quanto aos convênios 14 e 15 apenas em 9 de agosto de 2016 foi publicada no diário oficial número 11.865 notificação dirigida aos convenentes para que fosse enviada a respectiva prestação de contas sendo necessário portanto a instauração de tomada de contas especial pela origem para a averiguação da regularidade na aplicação dos recursos públicos destinados aos municípios já aqui mencionados esse modo por entender que se mostra necessária a fiel demonstração da regular aplicação dos recursos no montante de 46.686 reais mostra-se cabível a realização de tomada de contas especial pela fundação Elisa Mansur gestora do fundo estadual de fomento à cultura para apurar as falhas destacadas pela área técnica sem prejuízo de outras que foram observadas bem como proceder se necessário as medidas hábeis à restituição do recurso público não aplicado ou utilizado de forma irregular por fim no tocante ao parecer emitido pelo controle interno da unidade foi atendido previsto no item 16 do anexo 7º da resolução 87 de 2013 assim ante o exposto voto nos termos do artigo 51 inciso 3º a linha b da lei complementar estadual número 38 barra 93 pela reprovação da prestação de contas do fundo estadual de fomento à cultura funcultura exercício de 2014 de responsabilidade da senhora Carla Cristina Oliveira Martins considerando a irregular em razão da ausência de fiscalização da execução dos convênios números 13 14 e 15 todos do ano de 2014 fixação de multa prevista no artigo 89 incisos primeiro e segundo da lei complementar estadual número 38 barra 93 combinado com o artigo 139 incisos primeiro e segundo do regimento interno do tribunal de conta do estado do Acre a senhora Carla Cristina Oliveira Martins no valor equivalente a 3.570 reais em razão das falhas apuradas considerando o efeito pedagógico bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade a ser recolhida em favor do tesouro do estado do Acre no prazo de 30 dias e na hipótese de descumprimento deverá ser procedida a sua cobrança pela via judicial nos termos dos artigos 23 terceiro e 63 segundo da lei complementar estadual número 38 barra 93 pela cientificação da gestora acerca das ressalvas detectadas quais sejam a ausência de profissional da área de contabilidade para acompanhamento da execução orçamentária da unidade e a não apresentação de autorização para acesso aos dados de movimentação bancária da unidade notificação da responsável para apresentar no prazo de 30 dias a autorização de acesso para consulta aos dados de movimentação bancária prevista no item terceiro do anexo sétimo da resolução TCE número 87 de 2013 e realizar tomada de contas especial objetivando apurar a regularidade ou não da aplicação de recursos públicos nos convênios números 13, 14 e 15 firmados em 2014 inclusive proceder a cobrança de eventual valor injustificadamente dispendido de tudo dando ciência a esta curta de contas no prazo de 120 dias remessa dos autos ao arquivo após as formalidades obrigatórias é o voto senhor presidente senhores conselheiros senhores conselheiros em votação conselheiro José Augusto foi o voto conselheiro Jorge Malheiro excelência eu acompanho o voto da nobre relatora com exceção da tomada de contas então para eu me alinhar inclusive com com a decisão nossa que hoje nós julgamos o recurso o recurso da Fundação de Cultura e Comunicação Elias Mansur lá quando houve problema na prestação de contas nós pedimos a devolução e agora na fase recursal então o gestor ou conseguiu a ação judicial ou conseguiu a prestação de recursos mas nós não fizemos tomada de contas porque entendemos que o valor já estava levantado então só nesse item ao invés da tomada de contas eu voto pela devolução do valor de 46.686 reais relativos aos convênios onde não houve prestação de contas ou a prestação de contas no último foi considerado irregular mas não houve nenhuma ação de ressarcimento e com a multa acessória de 10% é como voto conselheira conselheira nalumaria senhor presidente do mesmo da mesma forma porque a gente vem cada vez mais se especializando foi um grande avanço do tribunal de contas com relação a essas prestações de contas de 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 convênios de parcerias de de instituições estaduais ou municipais com com o que a gente chama de terceiro setor a gente vem avançando cada vez mais e aí a ideia é só manter o mesmo voto que eu já venho votando também desse mesmo jeito então com a crescimo do com a relatora mas esse só essa situação aí da tomada de conta conselheira Maria de Jesus silêncio eu acompanho o voto do conselheiro Antônio Jorge Maria decisão por maioria decidiu-se por unanimidade por unanimidade tendo a voto do voto da nobre conselheira relatora não por maioria nos termos do voto do nobre conselheiro Antônio Jorge Malheiro não por unanimidade por unanimidade no meu voto que é de reprovação é porque na verdade com relação a questão dos convênios nós temos um entendimento que está dividido no pleno o conselheiro Malheiro com a conselheira Nalu e eu creio que com o Polanco eles entendem que quando o gestor ele não presta conta dos convênios ele deve fazer a devolução pelo total e aí tem uma outra parte do pleno e o conselheiro José Augusto e o Cristóvão que votamos pela instauração para também chamar a responsabilidade aqueles que receberam os recursos então nesse sentido foi por unanimidade divergindo em parte apenas exatamente eu vencido em parte na instauração da tomada de contas especial unanimidade antes de ter do voto da nobre conselheira relatora divergindo em parte conselheiro Antônio Jorge Malheiro e conselheira Nalu Maria e conselheira Maria de Jesus perdão conselheiro só uma situação seu presidente pois não é porque na verdade é eu eu falo por mim mas tenho certeza também que deve ser o mesmo posicionamento do conselheiro Malheiro da conselheira Maria de Jesus é que a partir do momento que você pede a devolução você força o gestor a tomar providência ele vai ter que devolver então o que é que vai acontecer ele vai em cima de quem ele fez o convênio então é eu eu compreendo por isso que eu compreendo assim ok passamos a pauta agradeço a a nobre conselheira Nalu Maria passamos a pauta continuando a pauta o processo 13.828 que tem como relator a nobre conselheira Nalu Maria quem conceda a palavra obrigada senhor presidente é senhor é doutor Mário representando o nosso ministério público de contas é conselheiras Dulce e conselheira Maria de Jesus e conselheiros cuidam os autos da prestação de conta da Câmara Municipal de Feijó referendo exercício 2009 de responsabilidade do senhor Cláudio Braga Leite presidente da mesa diretora a época contendo volume 5 anexo a documentação foi protocolada nesse tribunal pelo senhor Cláudio Braga Leite com o expediente aqui colocado a análise deu tanto pela nossa segunda apurou o seguinte resultado o Raul doce responsável foi informado responsável pela contabilidade senhora Maria Tereza Gomes Machado Cavalcante devidamente regularizada junto ao Conselho Regional de Contabilidade o orçamento geral do município foi assim colocado no decorrer do exercício financeiro foram abertos créditos adicionais suplementares teve a análise no seu balanço orçamentário e financeiro foram também a questão das verbas indenizatórias foram apuradas o balanço patrimonial demonstrações das variações patrimoniais como também a despesa com remuneração dos vereadores correspondeu ao valor de 2 mil 201.469,40 sobre a receita do município representando 1,11 portanto dentro do limite permitido a despesa total do poder legislativo correspondeu ao total de 870.519,60 reais sobre a receita do município representando 6,15 portanto dentro do limite veio também a uma análise da despesa decorrente da folha de pagamento a despesa com pessoal a toda uma análise dos subsídios dos agentes políticos houve uma irregularidade apurada o responsável foi irregularmente citado por duas ocasiões sendo apresentada defesa nas duas oportunidades instada a se manifestar sobre as defesas juntadas aos atos a segunda IGCE emitiu relatórios complementares e nessa questão dos relatórios complementares viu pagamento indevido de verbas indenizatórias inconsistências contábeis não usando a nota explicativa incapaz de superar inconsistências apontadas não envio de atualização do inventário analítico dos bens móveis e imóveis por seu turno o Ministério Público de Conta junto a esse tribunal manifestou-se a escolha 293-294 em pronunciamento da lágrima do excelentíssimo senhor procurador João Enzílio de Melo Neto na forma regimental os atos foram redistribuídos em 1º de fevereiro de 2017 é o relatório senhor presidente o Ministério Público de Conta para o seu pronunciamento regularmente instruída a presente prestação de contas que é do gestor da Câmara de Feijó de 2009 senhor Cláudio Bragaleite restaram apuradas após a fase de contraditório as seguintes irregularidades 1. pagamento de verba indenizatória sem finalidade pública no valor de 216 mil que forma contínua e permanente com valores constantes e com caráter de habitualidade caracterizando o subsídio indireto desrespeitando a obrigatoriedade da realização de certame licitatório 2. inconsistências contábeis apresentadas no balanço financeiro na DVP no balanço patrimonial corrigidas posteriormente mas desprovidas das necessárias notas explicativas demonstrando que as alterações tiveram origem na execução orçamentária e financeira do exercício vulnerando o princípio contábil da oportunidade e não se caracterizando como prova hábil para elidir as incorreções apontadas três omissão no registro da dívida previdenciária da câmara no valor de 190 mil 900 reais e 56 centavos registramos ainda que apesar da análise técnica ter concluído pela regularidade do termo de fixação do subsídio dos parlamentares isso deve ser editado antes das eleições municipais conforme a orientação do Supremo Tribunal Federal visto o recurso extraordinário número 484 307 do Paraná visando a preservar dentre outros os princípios da impessoalidade e da moralidade administrativa desse modo o colega João Isidro opina pelo julgamento da presente matéria como irregular a teor das letras A e B do inciso terceiro do artigo 51 da lei orgânica do tribunal pela aplicação de multa sanção com base nos itens primeiro e segundo do artigo 89 da mesma lei ao gestor pelos fatos noticiados neste parecer configurar em grave infringência à norma legal terceiro pela sua condenação a devolver aos cofres municipais na forma do artigo 54 a importância de 216 mil correspondente ao pagamento irregular de verba indenizatória finalmente pela condenação do gestor a multa acessória sobre o referido valor nos termos do artigo 88 da referida lei orgânica reparecer palavra nobre conselho relatora para proferir seu voto obrigada senhor presidente a presente prestação de conta foi protocolada nesse tribunal dentro do prazo estabelecido da resolução 062 2008 em vigor à época da análise dos dados apresentados nos autos a DAF segundo o EGCE apontou em seu desabono após a face do contraditório as seguintes falhas e irregularidades pagamento devido verbo indenizatória no valor de 2016 mil inconsistências contábil detectadas no balanço financeiro na demonstração das variações patrimoniais e no balanço patrimonial devido correções feitas após o evento contábil contrariando o princípio da contabilidade ainda desprovida de nota explicativa incapaz de esperar as inconsistências apontadas omissão no registro da dívida previdenciária por vários exercícios no valor de 190 mil 900 reais 56 informações fornecidas as folhas 191 e 192 pela receita federal não envio da atualização do inventário analítico dos bens móveis e imóveis da cama contrariando a resolução 062 2008 TSEAC infrigência à lei federal 8666 de 93 por contratação direta de serviços acima do limite permitido na referida lei no relatório técnico em relação ao verbo indenizatório que tem por finalidade única recompôs e ressarci despesas efetuadas de modo extraordinário relacionada ao exercício da atividade parlamentar portanto sem caráter de habitualidade essa cor de conta diante dos problemas verificados da execução desse tipo desse tipo de despesas orientou as câmaras municipais a regularizar as pendências estabeleceu como marco para todas elas o exercício de 2015 importante destacar que a STCS manifestou acerca da verba indenizatória no final de 2011 motivado por uma consulta sobre a legalidade da resolução 05 2009 que instituiu a verba indenizatória dos vereadores do município de Sena Madureira orientando as câmaras municipais sobre a sua correta utilização conforme decisão contida no acordo 7.426 de 6 de outubro de 2011 decisão esta vinculada ao processo 14.128 de 2010 desde então tem-se buscado no limite de sua competência constitucional e dado o caráter pedagógico orientar as câmaras municipais acerca da regular aplicação dos recursos públicos como prática ao bom exercício do cargo de vereador no ano 2015 nos anos subsequentes foram realizados seminários sobre a gestão pública em diversos municípios acriano inclusive em Sena Madureira ação que se repete ano a ano oportunidade em que a presidência e a corredoria desse tribunal de conta e reuniões realizadas com os gestores das câmaras municipais buscaram dar amplo conhecimento do acordo 7.426 de 2011 estabelecendo o exercício de 2015 para que as referidas unidades adequam a legislação vigente especificamente quanto a verba indenizatória no presente caso os valores indenizados aos vereadores foram destinados a custear despesa com locação de veículo aquisição de combustível e material desperdiente a DAF segundo a agência em seu relatório técnico catalogou documentos acostados pelo gestor nos autos que comprovam tar despesa com forte característica de uso permanente sem conseguir justificar sua plena finalidade pública dentro das regras que norteu a utilização da verba indenizatória notadamente seu caráter eventual conforme demonstrado no relatório técnico complementar no entanto que pese a inobservância dessa regra obrigatória para uso dessa verba não vislumbre nos autos prova de locopletação que possa ensejar devolução dos valores ressaltando ainda o marco temporal estabelecido pelas acordes em face do exposto voto pela emissão de acordo com o fundamento na linha B do inciso 3 do artigo 51 da lei complementar estadual 38 de 93 considerando a irregular a prestação de conta da câmara municipal de feijóis essência orçamentária financeira de 2009 de responsabilidade do senhor Cláudio Braga Leite presidente da mesa diretora época em face das seguintes propriedades a seguir utilização correda indenizatória sem contudo determinar a condenação de ressarcimento de valores tendo em vista o marco temporal estabelecido pelo plenário dessa corte conforme entendimento exarado em inúmeros processos julgados e aqui eu elenco todos de várias câmaras de Acrelândia Capixaba Rio Branco Chapuri Tarauacá inconsistências contábil detectadas no balanço financeiro na demonstração das variações patrimoniais no balanço patrimonial devido correções feitas após o evento contábil contrariando o princípio da contabilidade ainda desprovido de notas explicativas capazes superar as inconsistências apontadas omissão no registro da dívida previdenciária por vários exercícios no valor de 190.956 informações essa fornecida pela Receita Federal não envio da atualização do inventário analítico dos bens móveis da Câmara contrariando a resolução 62 infligência da Lei Federal 866 por contratação direta de serviço acima do limite permitido na referida lei do relatório técnico pela notificação do atual presidente da mesa diretora da Câmara Municipal que adota as providências necessárias devido à utilização e prestação de conta das verbas indenizatórias tendo como marco temporal exercício 2015 sob pena de responsabilidade fundamentada em caso de descumprimento recomendamos ao atual presidente da mesa diretora da Câmara de Feijó que proceda a partir dessa decisão corrigir e atualizar as irregularidades elencadas na letra B C D e E sob pena de responsabilidade legal em caso de descumprimento deixo de aplicar multa em razão de ter transcorrido mais de cinco anos incendido assim o Instituto da Prescrição ressalvando a hipótese de apuração do dano por serem imprescritíveis os atos irregulares que acarretam prejuízo ao público ao horário após as formalidades de estilo pelo arquivamento dos autos é o voto senhor presidente em votação conselheiro José Augusto conselheiro Antônio Malheiro conselheiro Dulcinea conselheira Maria Jesus acompanha relatores decisão decidiu se há unanimidade nos termos de voto da nobre conselheira relatora passamos ao processo 17.293 continua como relatora a nobre conselheira Nalu Maria quem conceda a palavra muito obrigada senhor presidente tratos altos da prestação de contas da Câmara Municipal de A6 Brasil exercício 2012 nossa segunda IGCE fez toda a análise ela foi ela está dentro do prazo a segunda IGCE enviou relatório técnico e apurou os resultados aqui colocados o problema é de forma incompleta a prestação de conta a falta da comprovação da habilitação profissional no que se refere ao profissional que encaminha a prestação o contador o envio da referida prestação de conta foi na verdade ela enviou ela está incompleta mas ela enviou só com entregue com dois dias úteis de atraso acaba entrando em disconformidade então no caso ela não está dentro do prazo a documentação enviada ao TCS mostrou incompleta foi verificado o balanço financeiro a análise toda patrimonial da Câmara Municipal de Assis Brasil o limite de despesa total que não pode passar o percentual de 7% o limite com gasto com renumeração dos vereadores o limite dos gastos pessoal esse não pode ser verificado pela falta de demonstrativo e por não constar no sistema informatizado de análise de prestação de conta eletrônica o anexo da lei estando em desacordo com o artigo 1 da lei de responsabilidade fiscal a questão está aqui a análise do subsídio dos agentes políticos também falta informação e os autos vieram por redistribuição no dia 2 de fevereiro de 2017 a senhora Antônia Alves Pereira Cavalcante presidente da época foi devidamente citada o Ministério Público de Contas por meio de sua ilustre procuradora doutora Ana Helena de Azevedo Lima pronunciou-se as folhas 269 e 272 é o relatório seu presidente palavra do Ministério Público de Contas para seu pronunciamento obrigado excelente a prestação de contas em mesa tem a responsabilidade da senhora Antônia Alves Pereira Cavalcante presidente da Câmara de CIR Brasil em 2012 foi encaminhada tempestivamente a corte em 1º de abril de 2013 desfalcada de documentos de estilo e da mídia magnética por essa razão a análise técnica inicial concentrou-se na avaliação dos dados físicos e documentos enviados a análise levantou diversos aspectos irregulares a responsável foi citada e teve atendido seu pedido de prorrogação de prazo setenta custou defesa de forma intempestiva a análise de suas razões da análise digo somente a ausência de comprovação da habilitação do contabilista responsável pelas demonstrações foi saneada em seguida a nobre relatora despachou com vistas a complementação da instrução considerando que os dados magnéticos já estavam disponíveis para apreciação da área técnica o novo relatório registrou a princípio que os dados eletrônicos enviados apresentaram inconsistências e omissões que prejudicaram o exame dos anexos da lei 4.320 e que a análise seria feita apenas na execução das despesas através dos empenhos emitidos a questão relativa a ausência de documentos de estilo expostos no anexo quinto da resolução 62 aplicável à época foi mantida especialmente agora pela falta de assinatura dos responsáveis nos demonstrativos enviados prejudicando a constatação de sua autenticidade e validade nesta mesma oportunidade foram extintos os apontamentos inicialmente levantados o que concerne ao disposto na linha A do artigo 20 da lei complementar 101 que alude ao limite de gastos com o pessoal e ainda quanto a falta de comprovação dos subsídios dos agentes políticos contudo na análise da despesa foi verificada a contratação de profissionais para a execução de serviços considerados acessórios sem devido procedimento licitatório e ainda pagamento de diárias a um desses profissionais o contador em razão desses novos apontamentos a responsável foi citada para o contraditório e após ter atendido seu pedido de prorrogação de prazo protocolou nesta feita tempestivamente sua defesa o relatório o relatório o relatório conclusivo atestou regular a questão relativa ao recebimento a maior do do décimo em 0,3% atribuindo responsabilidade ao chefe do executivo contudo sem prejuízo da devolução do excedente pela câmara neste caso da ordem de 1973 reais em valores absolutos outro item saneado foi a inconsistência dos dados do relatório de gestão fiscal e prestação de contas no que diz respeito a receita corrente líquida tendo em vista a correção e adequação dos valores nesta última todavia a instrução concluiu pela irregularidade das contas com fulcro nas letras B e C do item terceiro do artigo 51 da lei complementar 38 em face das irregularidades remanescentes conforme a seguir em infringência ao parágrafo primeiro do artigo 23 da carta estadual combinado com o artigo primeiro da resolução 62 em razão das inconsistências e ausências de informações necessárias ao exercício da competência desta corte na análise dos anexos da lei 4.320 dois ausência do encaminhamento de peças obrigatórias exigidas no anexo quinto da resolução 62 e também ausência de requisitos formais atestando a validade daquelas que foram enviadas três na confirmação do saldo patrimonial no valor de 65.743 reais devido a erros na elaboração da DVP anexo 17 da dívida flutuante não confirmado em seus valores cinco contratações irregulares sem licitação os casos dos contratos da responsável pelos serviços gerais e do contador que neste último caso ainda recebeu diárias cabendo a devolução de 532 reais e 25 centavos observa-se quanto a este último item que a contratação do contador revela-se irregular considerando que o serviço de contabilidade ajustado revelou-se como um serviço corriqueiro comum e ordinário inerente a todo e qualquer contador demonstrando perfeitamente possível a competição e o confronto de propostas no caso a referida falta também foi verificada nas contas de 2011 sendo objeto de ressalva no tocante ao pagamento das diárias ao profissional em tela se coaduna à demanda retratada e está devidamente amparado pelo termo contratual da mesma forma o contrato da responsável pelos serviços gerais é coerente com a situação descrita onde as duas servidoras efetivas estavam de licença o prazo da contratação foi de apenas quatro meses e o valor acertado somou 3.110 reais enquadrando-se nas hipóteses de dispensa de licitação com base nos itens segundo e quarto do artigo 24 da lei 866 entretanto sem prejuízo da contabilização do valor para o limite de pessoal da unidade quanto ao saldo patrimonial o que se percebe é que as falhas residem exclusivamente na elaboração da DVP que não trouxe as informações das variações ativas e passivas ocorridas no ativo permanente da origem que representaram as mutações ocorridas no patrimônio daquele exercício contudo essas mutações podem ser observadas no anexo 2 da despesa os documentos enviados às folhas 236 e 237 e ainda no inventário que se revelam complementares à confirmação da conta de bens imóveis portanto está claro que não houve dano e que as falhas que ocasionaram a não confirmação do saldo patrimonial concentraram-se na esfera da contabilidade revelando negligência do profissional que não observou os princípios da competência e oportunidade e também as normas pertinentes ante o exposto a colega Helena opina pela irregularidade das contas em mesa com base na letra B do inciso 3º do artigo 51 da lei orgânica da corte especialmente pela contratação de serviços técnicos técnicos de assessoria contábil sem licitação e pela aplicação de multa a responsável com base no item 2º do artigo 89 do mesmo diploma quanto a devolução do excedente da despesa total da câmara proposta pela instrução além do dever de zelar pelo cumprimento do limite ser do prefeito não configurou dano ao erário finalmente pelo encaminhamento do apurado ao douto ministério público estadual para os fins que entender cabíveis em face do noticiado no item 5 deste parecer e o que consta dos artigos 89 e 10 da lei 8666 é o parecer palavra nobre conselho relator para proferir seu voto pois não senhor presidente voto então pela emissão de acordo com fundamento nas alíneas B e C do inciso 3 terceiro do artigo 51 da lei complementar estadual 31 de 93 considerando a irregular prestação de conta da camada municipal de Assis Brasil exercício 2.012 de responsabilidade da senhora Antônia Alves Pereira Cavalcante presidente da época em fase da seguinte impropriedade por ter ultrapassado o limite da despesa total que é importante também tanto o gabinete como também a a equipe técnica ver na prestação de contas desse ano do prefeito porque ele que autorizou previsto no artigo 29 da Constituição Federal ter contratado o senhor Djalma Eduardo Cardoso sem processo licitatório em desconformidade aos artigos 2 e 3 da lei 866 envio intempestivo de dois dias úter da referida prestação de contas por não ter enviado relatório circunstanciado alô e o suicídio dos agentes políticos devidamente assinados não ter comprovado o saldo patrimonial de 67 mil 743 e 66 pela inconsistência no demonstrativo de dívida flutuante com diferença de 25 e 92 inconsistência na lei na receita corrente líquida e não ter instalado na época o sistema de controle interno na Câmara Municipal de Assis Brasil aplicação de multa no valor de 3.570 previsto artigo 89 inciso 2 da lei complementar estadual 38 a senhora Antônia Alves Pereira Cavalcante presidente à época por contratação do responsável contábil sem o devido processo licitatório estando em desconformidade com artigos 2 e 3 da lei 866 de 93 notificar o responsável pela contabilidade à época o senhor Djalma Eduardo Cardoso para que se atente aos princípios e às normas brasileiras de contabilidade aplicada ao setor público sob pena de responsabilidade e arquivar o feito após as formalidades de estilo é o voto senhor presidente em votação conselheira José Augusto acompanho conselheira Antônio Jorge Malheiro acompanho o voto senhora conselheira Dulce Neia senhor presidente eu vou acompanhar a conselheira relatora mas com relação ao controle interno como a pressão de contas de 2012 e o tribunal tinha um prazo de aplicação do controle não é isso? do ano de 2013 né? aí retirando apenas o item do controle interno no mais eu acompanho a conselheira relatora eu deixo ele como ressalva ah tá a ressalva na questão do controle interno né? do controle interno só e no mais com a relatora sem nenhum problema conselheira Maria de Jesus eu acompanho o voto da relatora já que ela concordou com a alteração proposta pela conselheira decisão decidiu-se a unanimidade os termos do voto na nobre conselheira relatora passamos ao processo 18.723 continua como relatora nobre conselheira Nalu Maria quem conceda a palavra pois não senhor presidente é tratos alto a prestação de conta da Câmara Municipal de Plas de Castro exercício 2013 de responsabilidade do presidente a época o senhor Tarcísio Soares de Brito a documentação entrou aqui na nossa corte dentro do prazo respeitando então nossa resolução 62 a segunda IGCE fez todo um relatório preliminar de análise técnica apurou vários problemas mas houve uma comprovação na habilitação profissional do contador o envio se deu tempestivo o demonstrativo de licitações apresentadas se mostrou incompleto não apresentando as datas de publicação do edital e nem os números dos diários oficiais tem toda que a análise no orçamento anual verificou também a nossa segunda IGCE que a Câmara de Plas de Castro não apresentou processo licitatório ou dispensa de licitação totalmente em desacordo a legislação e nos valores de 26.476,18 em material de consumo 24.490 com serviço de limpeza 66.079 com assessoria jurídica legislativa e motorista 9.220 em compra 20.520 material permanente toda a análise com relação a folha de pagamento a despesa com obras e instalações as obrigações sociais como sempre tem problemas os balanços orçamentários balanço financeiro a demonstração das variações patrimoniais com relação ao limite de despesa total do poder legislativo municipal a considerar os subsídios dos vereadores deduzindo os gastos com inativos chegou a 6.89 está dentro do limite os autos vieram por redistribuição no dia 2 de fevereiro de 2017 conforme a folha 127 o senhor Tassiso Soares de Brito presidente o senhor Djalma Eduardo Cardoso representante contaberto a época foram devidamente citados e o ministério público de conta por meio de seu iluso procurador doutor João Isílio de Melo Neto pronunciou-se as folhas 121 a 125 é o relatório senhor presidente com a palavra o ministério público de contas para seu pronunciamento obrigado a prestação de contas em mesa tem responsabilidade do senhor Tassiso Soares de Brito presidente da câmara de Plástico de Castro em 2013 e foi encaminhada tempestivamente esta Corte a DAFA através da Segunda DCA emitiu o relatório de Folhas 90 a 109 pugnando pela responsabilização do gestor e do contador da matéria os quais quedaram-se inértices por ocasião do contraditório em razão disso restarão apuradas as seguintes irregularidades um não realização de certames licitatórios descumprindo-se a lei 8666 para contratação de serviços de limpeza assessoria jurídica assessoria legislativa e motorista além da aquisição de materiais permanentes acima do valor licitado dois não encaminhamento em sua integralidade dos documentos exigidos pelo anexo quinto da resolução 62 faltando ao demonstrativo das licitações realizadas a especificação do número e data da publicação do edital três inconsistência do balanço patrimonial em face do não envio do inventário físico dos bens e da ausência de registro dos encargos patronais quatro erro na classificação de despesa o que gerou inconsistência no demonstrativo das variações patrimoniais cinco não retenção de impostos e contribuições incidentes sobre os serviços prestados por pessoas físicas seis não recolhimento de encargos patronais sete falta de desconto na remuneração dos servidores de empréstimos consignados em folha e infringência ao artigo 29 item 6 da carta federal ante a fixação dos subsídios dos vereadores dentro da própria legislatura diante das falhas catalogadas temos a considerar que a fixação dos subsídios dos vereadores não foi efetivada na própria legislatura uma vez que esta teve início em 1º de fevereiro de 2013 por força do que dispõe o artigo 57 parágrafo 4 da carta federal e artigo 19 da lei orgânica municipal e a lei fixadora de tais subsídios foi editada em 8 de janeiro de 2013 em verdade o que não se pode perder de vista é que o início de cada legislatura não coincide com o ano civil nem com o exercício financeiro portanto não há que se falar no presente caso em fixação dos subsídios dentro da própria legislatura quanto aos empréstimos consignados nisto observar que é dever da administração lançar as parcelas correspondentes aos respectivos pagamentos na folha de cada servidor beneficiado retendo aludidas quantias para posterior transferência a instituição ou instituições credora ou credoras no caso registrou-se que essas transferências foram efetivadas utilizando-se de recursos orçamentais da própria câmara o que por si só reclama seja o ordenador de despesas compelido a recompor o erário pelo dano causado por fim é de se registrar também que conforme a orientação do Supremo Tribunal Federal não basta que a fixação dos subsídios seja feita de uma legislatura para outra mas que tal fixação seja feita antes do pleito eleitoral ante todo o exposto colega João Isidro opina pelo julgamento da matéria como irregular com base nas letras B e C do item terceiro do artigo cinquenta e um da lei complementar trinta e oito pela aplicação de multa e sanção com base no item segundo do artigo trinta e nove da mesma lei ao senhor gestor Tarcísio Soares de Brito por não realização de licitação para contratação de serviços de limpeza assessorias como já mencionado não encaminhamento em sua integralidade dos documentos do anexo quinto da resolução vigente à época não retenção de impostos e contribuições incidentes sobre serviços prestados por pessoas físicas e não recolhimento de encargos patronais terceiro pela condenação do gestor a devolver ao município quatro mil duzentos e cinquenta e dois reais e noventa e cinco centavos correspondente ao valor dos empréstimos consignados pagos com orçamento da câmara com base no artigo cinquenta e quatro da lei orgânica da corte ademais pela condenação do gestor ao pagamento de multa assessória sobre tal valor pelo encaminhamento de cópia do apurado ao Ministério Público Estadual para as providências que entender cabíveis em razão do que consta do item um deste parecer e o disposto nos artigos oitenta e nove e cem da lei oito e meia meia pela aplicação de multa a sanção do item segundo do artigo oitenta e nove da lei complementar trinta e oito ao senhor Djalma Eduardo Cardoso por falhas contáveis que resultaram em inconsistências do balanço patrimonial e erro na classificação de despesas com base nos itens três e quatro deste parecer pela comunicação do apurado a Receita Federal em Rio Branco segundo a RF para as providências que entenderam adotar em razão de a Câmara não ter retido ou recolhido os tributos de sua responsabilidade e finalmente pela recomendação à origem para que nas próximas edições da matéria observem a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de fixar os subsídios dos vereadores antes do pleito eleitoral da legislatura que está se encerrando ou seja antes dos pleitos eleitorais a se realizar em outubro de 2016 2020 e 2024 e assim sucessivamente parecer do colega João Isidro com a palavra o novo conselheiro relator para proferir o seu voto obrigado senhor presidente assistindo o voto pela emissão de acordo com fundamento nas alíneas B e C do inciso terceiro do artigo 51 da lei complementar estadual 38 de 93 considerando a irregular a prestação de contas da Câmara Municipal de Plas de Castro exercício 2013 de responsabilidade do senhor Tassi Soares de Brito presidente à época em face das seguintes impropriedades a ausência de comprovação do desconto em folha de pagamento referente à consignação concedida a servidores e vereador no valor de 4.252,95 ter executado despesa no montante 146.766,38 sem apresentar os respectivos processos licitatórios ou dispensa de licitação não ter retido aproximadamente 133.793,98 encargos patronais devidos ausência de retenção do INSS com toda aqui a legislação pertinente tem caminhado demonstrativo de licitações sem data de publicação balanço patrimonial com inconsistência receita corrente líquida erro na classificação quero dar um branco erro na classificação do material de consumo e crédito empenhado líquido a pagar e ainda infrigência no artigo 29 6 da Constituição Federal na elaboração da lei municipal de Plágio de Castro número 468 de 8 de janeiro de 2013 no que diz respeito sua vigência devolução pelo senhor Tassísio Soares de Brito presidente à época no valor de 4.252,95 devidamente corrigido nos termos do artigo 54 da lei complementar estadual 38 de 93 acrescido de multa de 10% no valor de 425,30 prevista no artigo 88 da lei complementar estadual 38 de 93 que deve ser recolhida ao cofre municipal de Plágio de Castro de Tudo Dando Ciência a este tribunal de contas multa no valor de 3.570 prevista no artigo 89 inciso 2 da lei complementar estadual 38 ao senhor Djalma Eduardo Cardoso por não ter retido adequadamente os encargos patrimoniais e o INSS tem o INSS tem encaminhado demonstrativo de licitações sem data de publicação que deve ser recolhida ao cofre estadual dando tudo ciência a este tribunal de contas notificar o responsável pela contabilidade à época o senhor Djalma Eduardo Cardoso dessa decisão para que se atente aos princípios e às normas brasileiras de contabilidade aplicada ao setor público sob pena de responsabilidade da ciência atual presidente da Câmara Municipal de Plágio de Castro que a lei 468 de 8 de janeiro de 2013 que define o subsídio aos vereadores está em desacordo com a Constituição Federal de 88 no que diz respeito a sua vigência ainda observar o dispositivo da resolução TCE 76 para exigência de implantação do sistema aqui ele a gente está só colocando que recomendando que não tem ele não está aplicando acho que o outro tinha também alguma coisa assim de implantação do sistema de controle interno na Câmara Municipal de Plágio de Castro pela comunicação do apurado da delegacia da Receita Federal do Brasil em Rio Branco segunda regional para providência que entender adotar em razão da não retenção recolhimento de encargos patrimoniais e do INSS por parte da Câmara Municipal de Plágio de Castro encaminhar o Ministério Público Estadual e arquivar o feito após as formalidades de estilo é o voto senhor presidente em votação conselheiro José Augusto acompanho o voto conselheiro Antônio Jorge Malheiro voto com a nova relatora conselheira Dulcinea Benício com a nova relatora senhor presidente conselheira Maria de Jesus acompanho o voto da relatora decisão decidiu-se a unanimidade nos termos do voto da nobre conselheira relatora continuando a pauta passamos ao processo 23.556 tem como relatora a nobre conselheira Maria de Jesus a quem conceda a palavra obrigada excelência senhoras e senhores conselheiros senhor procurador trata-se de processo administrativo instaurado a partir da comunicação interna número 44 de 2017 oriunda da diretoria da auditoria financeira orçamentária DAFO informando sobre a publicação de ato do prefeito de Cruzeiro do Sul medida provisória número 2 barra 2017 publicado na página 38 do diário oficial do estado número 11.968 de 4 de janeiro de 2017 alterando a estrutura organizacional da prefeitura municipal de Cruzeiro do Sul criando e aumentando o cargo sem observância por parte doente da sua constatada situação de excesso de limite máximo de gastos com pessoal a DAFO reafirma em sua informação que a prefeitura municipal de Cruzeiro do Sul está desde o ano de 2016 realizando gastos com pessoal acima do limite legal permitido restando portanto inviável alteração da estrutura organizacional da estrutura organizacional doente com aumento e criação de cargos o que resultará em assunção de despesas públicas é o relatório com a palavra o Ministério Público de Contas para a sua manifestação Obrigado Excelência como visto trata-se de expediente da DAFO noticiando a publicação da medida provisória número 2 deste ano publicada no diário 11.968 de 4 de janeiro de 2017 do município de Cruzeiro do Sul alterando a estrutura organizacional do seu poder executivo criando e aumentando cargos quando o ente já registrava excesso na parte da despesa total com o pessoal em verdade em consulta ao sistema informatizado de prestação de contas a DAFO informou que a despesa total com o pessoal da Prefeitura de Cruzeiro do Sul estava a 65,38% da receita corrente líquida quando o máximo permitido para a espécie é de apenas 54% da mesma base de cálculo devidamente autuado o processo foi distribuído para a conselheira substituta Maria de Jesus Carvalho de Souza que se pediu a medida cautelar de forças 17 a 21 o processo foi encaminhado ao Ministério Público em 14 deste mês para cumprimento do artigo 21 da lei cumprimentar 38 antes de sua submissão ou da medida cautelar a ratificação do plenário da corte nos termos do contido no parágrafo 1º do artigo 276 do regimento interno do TCU aplicável subsidiariamente ao processo interno concursando os autos verifica-se que a questão jurídica do presente feito reside no descumprimento do limite máximo de gastos com o pessoal de que trata o artigo 20 e tem terceiro letra b da lei de responsabilidade fiscal nesse sentido cabe destacar que ao ultrapassar o limite prudencial de gastos dessa natureza o ente fica proibido de praticar alguns atos entre eles o de contratar pessoal no caso a situação é ainda mais grave posto que a época da expedição da medida provisória o ente já havia ultrapassado o limite máximo permitido em lei assim forçoso a reconhecer a adequação do provimento cautelar já concedido monocraticamente e ora submetido a ratificação plenária com base na legislação ou regras aplicáveis à espécie ante o exposto estando presentes os requisitos autorizadores da concessão ou seja a fumaça do bom direito e o potencial risco de o processo não ser útil ao interesse demonstrado pois os atos dele decorrentes a princípio são nuros de pleno direito consoante bem demonstrado na fundamentação de folhas 17 a 21 o Ministério Público por seu procurador João Isidro opina pela ratificação da medida cautelar adotada em todos os seus termos inclusive com as implicações em caso de descumprimento é o parecer agradeço ao Ministério Público a palavra está com a nobre conselheira relatora para proferir o seu voto obrigado excelência então diante de todo o exposto trago para que seja referendado neste plenário valendo-me do poder geral de cautela previsto no artigo 297 do Código de Processo Civil a seguinte determinação primeiro a imediata e urgente intimação ou notificação do prefeito municipal de Cruzeiro do Sul senhor Ilderley Souza Rodrigues Cordeiro ou de quem eventualmente esteja substituindo no cargo por ocasião do recebimento da notificação para que promova no prazo improrrogável de 48 horas contados a partir do recebimento da notificação a prática de ato administrativo com o fim de suspender os efeitos bem como revogar os atos praticados decorrente da medida provisória número 2 de 3 de janeiro de 2017 por serem nulos de pleno direito até segundo a ordem deste tribunal sob pena de incidência pessoal do descumpridor da presente ordem multa diária no valor de 500 reais sem prejuízo da incorrência na prática de crime de desobediência e outros consecutários legais b para que preste querendo no prazo de 15 dias contados a partir do recebimento da notificação os esclarecimentos que entenderam oportunos acerca do fato noticiado sem prejuízo da comprovação das exigências e requisitos para a justificação das despesas contidas nos artigos 15, 16 e 17 da lei de responsabilidade fiscal e aqui eu quero informar que este item já foi executado e publicado no dia 14 de fevereiro no diário eletrônico de contas segundo a imediata remessa dos autos ao ministério público de contas para conhecimento da presente decisão cautelar e pronunciamento que também já foi cumprido terceiro ato contínuo em razão da urgência que o caso requer solicite-se a inclusão do presente processo na pauta da próxima sessão ordinária para submissão da presente decisão monocrática ao referendo do plenário desta corte de conta para nos termos do artigo 276 do regimento interno do TCU aplicável subsidiariamente conforme o previsto no artigo 172 do regimento interno desta corte é a minha decisão que submeto a este plenário passo ao plenário conselheiro José Augusto do banho conselheiro Antônio Jorge Malheiro senhora S pela ratificação da cautelar nos termos propostos conselheira Dulcinea Benício ratifico senhor presidente conselheira Nalu Maria com a relatora senhor presidente parabenizando pela ação junto com o ministério público e nossa equipe técnica decisão decidiu-se a unanimidade nos termos da decisão do voto da nobre conselheira relatora encerramos a pauta e não havendo expediente passamos as comunicações com a palavra o ministério público de contas senhor presidente quero cumprimentar a todos dar um bom dia e assim aproveitar a cautela que foi ratificada agora que está de parabéns também a Dafa que está ajudando a todos nós ao ministério público e aos conselheiros a tomarem medidas rápidas que são interessantes mesmo final do ano do mandato passado vimos também na mesma situação com excesso pessoal gestores entregando com concursos prontos ou incorporando mais pessoal quando não podiam e agora os novos gestores querem colocar os seus possivelmente através de expedientes contrários da lei de responsabilidade fiscal e para que não durmamos que não geremos também expectativas vãs e as pessoas também muitas vezes num concurso não sei se é o caso desses autos aí acreditam até pagam para acessar um cargo público e se demorarmos assim fica difícil de repente o tempo pode até legitimar irregularidades graves como essas aí e só o meu alerta e já está na ratificação dos senhores aí tão logo seja eventualmente descumprida essa essa medida do tribunal o Ministério Público estadual deve ser acionado imediatamente para que sejamos ágeis na 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 correção dessas questões aí muito obrigado excelência agradeço o Ministério Público conselheiro José Augusto excelência agradecer a todos e pela presença desejar um bom fim de semana conselheiro Antônio Jorge Malheiro se nessa na mesma linha fazer cor com as palavras do nosso novo procurador cumprimentar todos os presentes nada mais a comunicar conselheira do Sinéia Benício senhor presidente apenas agradecer a todos que nos ajudam dizer ao doutor Mário que nós concordamos na integralidade com as suas colocações desejar um bom dia a todos conselheira Nalu Maria senhor presidente parabenizar a conselheira Dulce pelo planejamento que nós fizemos agora esses dois dias foi muito legal a condução pela a Mirla que eu aproveito dou também os parabéns e foi muito bacana teve representantes de todos os setores dos gabinetes do Ministério Público de Contas foi uma discussão muito interessante onde a gente viu a visão a missão os valores e conselheira não terminou ainda não terça nós vamos ter a etapa final então foi muito interessante muito interessante foram dois dias muito bons de discussão muito mesmo então parabenizar a todos e desejar também um bom final de semana conselheira Maria de Jesus obrigada excelência também quero cumprimentar todos os presentes e também aqueles que estão nos acompanhando através da nossa rádio e nada a comunicar excelência só agradecer ok eu também quero agradecer a presença de todos dizer que realmente a conselheira Dulcinea terça-feira vai dar continuidade isso realmente vai ser muito é muito importante realmente aquele trabalho que está sendo realizado ali na escola de contas não tenho dúvida nenhuma que o tribunal de contas como instituição próprio estado vai ter grande proveito em todo esse trabalho que a doutora Dulcinea está fazendo com o seu corpo técnico e tal nós parabenizamos também por esta iniciativa queremos dizer ao ministério público que agradecer mais precisamente o ministério público por todas o seu cuidado que tem tido com a nossa instituição com as leis vigentes e agradecer a presença de todos os nobres conselheiros do ministério público e desejar um final de semana feliz a todos e chamá-los a um encontro lá no gabinete da presidência que seremos bastante rápidos muito obrigado está encerrada a sessão convocada para a Diora regimental Música 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 Música